Hoje, no capítulo anterior Não conhece coisa nenhuma Não conhece coisa nenhuma Dá licença Com licença Télis Tudo bom, Isadora? Tudo ótimo Não tão ótimo, né Télis? Tá minha filha O que vocês estão pegando? Roubei e roubo de novo Só não tá aqui comigo ele Cadê ele? Cadê ele? Quem vai ser uma idosa? Isso não vai ficar assim, viu? Com o capítulo de hoje Música 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 Alan Alan! Olha Alan, amor ali Quem é esse Alan? Alan, aquele meu amigo de infância Eu já te falei sobre ele já Lembra? Lembra sim Alan! Alan! Música 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 Não, amor, não, não, não. Ele quer adotar um cachorro. Sim, aí você disse, me adota, que eu esqueci. Não, não, foi um cachorro que ele quer adotar, tá? Na verdade, agora eu tenho que ir, eu tenho que adotar, você tem que chegar rápido em casa. Ah, não, espera, espera, deixa aí com você, porque eu conheço cachorro lá em casa e tem um. Ah, ótimo, não. Não sabe que você era veterinária, não, pai. Não, amor, é porque eu vou ajudar ele a comprar um cachorro. Sim. Vamos, amor, por favor, desça. Vamos, vamos lá, vamos lá. Espera aí, Vicky. Volta logo. Olha, porque tem cada cachorro, fofinho, lindo, peludo, pelo brilhante. Você vai ver, eu vou te explicar tudo, viu, Alan? Tá bom, tá certo. Você vai ver, vamos lá, vamos lá. Estou ansiosa. Carlos, o que é que Carlos está fazendo aqui depois de seis meses? Vamos lá. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Carlos. Oi. Quanto tempo? Muito tempo mesmo, né, Carlos? Seis meses e essas pernas? Já estou hoje. Já estão. Já está firme e forte. Minha mulher cuidou muito. Tua mulher, sim. Me fala da tua mulher, cadê ela? A puta que tu está sozinha aqui. A puta que tu está sozinha aqui. Beleza. com um amigo dela. E você acreditou? Sim, eu estou vendo que está aqui. Só tu mesmo, Ricardo. Deixar ela andar com alguém que você não conhece. Eu estou passando. Eu ia para a academia. Aí eu te vi. Está na quadra? Toma uns delta. Enfim. Quando é que tu vai lá em casa? Para a gente conversar. Porque hoje, agora a gente tem os amigos, né? Entende? Agora que tu está andando, não posso ir mais, porque tu está. Tu está andando. Tu pode até ir visitar lá, qualquer dia desse. Carlos, olha nos meus olhos. Nos meus olhos. Para mim, Zarolio. Você não é Zarolio. Olha para os meus olhos e diga. Você não sente mais nada por mim? Eu não acredito. O que ela está fazendo aqui, Carlos? Você é ridículo. E você só não senta. Você está fazendo o que aqui? Viu? Olha aqui, querida. Eu só queria derrubar a minha peluca. Tirar os meus cabelinhos daquela primeira vez que você fez. Agora fique feio, querida. E você só fez um super bondo e foi amor. Não. E o... Parar. Foi ele que deu isso. Mentira sua, porque ele não vai fazer isso não. Ele não vai fazer porque ele me ama. Ele já disse a você várias vezes. Já me provou que eu estou bem fora ainda. Você está querendo o que, menina? Você já aparece daqui. Carlos, vamos embora. Bora, bora, bora. Ama? Está enganada, querida. Quem é você? Eu sou o Alan. Alan. Alan, me diz uma coisa. Cadê o cachorro? É... Não deu tempo. Ah, não deu tempo. Vocês foram atrás do cachorro ou o cachorro era você? Eu não sei que você já estava falando demais. Ah, estou. Alan, vai em frente. Eu dou o maior ponto. Não estou entendendo o que você dá para mim. Não está entendendo? Não. Juliette. Juliette, ela é interessada em você. Ela é minha amiga desde o tempo. O que houve aqui só foi um imprevisto. Alan, você quer um empurrãozinho para que tudo isso dê certo e só você fique com ela? Seria bom. Seria? Então, faz o seguinte. Pode contar comigo para o que der e melhor. O que você viu aqui não foi nada. Isso só foi uma briguinha. Mas... Pode contar comigo. Tchau. Tchau.